Tropa, o negócio é o seguinte, antes de começar esse vídeo eu tenho aquele aviso muito importante pra vocês sobre Vida do Crime, o filme, galera. Pra quem não tá ligado, a gente tá com essa meta de 2 milhões de inscritos, que se a gente bater 2 milhões, eu vou tá trazendo o filme do Vida do Crime. E pra completar esse desafio, eu vou colocar aí pra vocês que se a gente bater essa meta, eu vou tá pintando o cabelo e a barba de vermelho, rapaziada, igualzinho do Cabeça de Fósforo. Então pra você que ainda não é inscrito no canal, você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like nesse vídeo, beleza? Você vai se inscrever no canal, depois disso você vai ativar o sininho e logo depois você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo, galera. Fez tudo isso? Pra não perder mais nada aqui do meu dia a dia e do canal, vai lá no meu Instagram, me segue lá, arroba Alisson God, beleza? O link estará aqui na descrição, juntamente com meus outros canais, beleza? O Alisson Pro e o Alisson Vlogs. Demorou? Hashtag 2 milhões, simbora pro Vida. Da hora aí, tem festa aqui e você fica jogando Free Fire, doido? Ah, porque Free Fire é uma coisa boa. Hoje quase, hoje quase. Opa, e aí? Vem, vem cá. Opa, o que foi? O senhor interfonou aí, chamando aí o nome do cãozinho, eu vim com ele aqui, né, porque eu sou responsável dele. O que que tá pegando? Como que o senhor chama? O senhor é o Alisson? Isso, Alisson, sou eu mesmo, responsável aqui. Ah, então é pra vocês mesmo aqui. É, tem uma cartinha pra vocês aqui, ó. Eita, é pra você, cãozinho, pega aí. Tá no nome dele, não pediu pra te chamar, pega aí. Sim, o nome de cãozinho. Isso, isso. O que que tá escrito aí, cãozinho? Já vem aqui. O que que foi? O que que foi, cãozinho? O que que foi, doido? Eu vou chorar, eu vou chorar. O que que foi, cãozinho? O que que tá escrito aí, cãozinho? Ô, dá licença aí, rapaz, dá licença aí, rapaz, dá licença, dá licença, sem maldade. O que que foi? O que que tá escrito aí, cãozinho? Deixa eu ler isso daqui. Hã? Não acredito nisso. Eu não vou chorar. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. O que que foi, ô cãozinho? O que que tá escrito aí, meu Deus do céu? O que que tá escrito? O que que é isso? Ô, rapaz, o que que é... O senhor responsável. Hã? O filho de você... Calma aí, que eu não consigo ler direito. Tá aqui, cãozinho, deixa eu ler isso daqui. Me dá isso daqui na minha mão. Me dá aqui, me dá aqui. Me dá isso daqui, deixa eu ler isso daqui. Pera aí. Atenção, senhores responsáveis pelo jogador caonzinho. Solicitamos... Pera... Suporte Garena. Solicitamos a presença do senhor responsável e do jogador caonzinho na nossa sede oficial da Garena, no centro da cidade, ok? E vai ser denunciado. Cauanzi. Ô, rapaz, o que que é isso daqui que você tá me trazendo aqui? Você tá maluco, rapaz? Meu senhor, meu senhor, meu senhor. Calma aí, calma aí. Você só faz seu serviço? Você vai pegar o seu serviço aqui e vai levar de volta, entendeu? O senhor pode se retirar daqui, por favor? Mas... Ó, muito obrigado, beleza? Muito obrigado por ele ter entregado aí. Valeu, 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 amigo. Valeu. O senhor só assina pra mim aí, fazendo por favor? Não, não, não vou assinar nada, não. Isso que é uma coisa, fala com o meu advogado. Valeu, aí. Oi, 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 oi. E aí, oi, quem tá pegando aí? Ô, e aí, o Wesley? Ué, o Cauanzi acabou de receber uma carta aqui da Garena, entendeu? Ah, mas você vai. Ah, mas você vai, porque se você, se você, se você aprontou alguma coisa, você fez, Cauanzi. Cauanzi, olha pra mim. Cauanzi. Você tá usando o hack? Tá usando. Você tá usando o hack, Cauanzi? Ah, sim, eu vou ser usando o hack, hein? Não. É por isso. Deus do céu, ô, minha nossa. Vai ser processado, hein, meu filho? E a Garena vai, 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 faliu sim, você vai ficar, vai falir. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Ó, já vou ligar pros meus advogados, ó. Já tá cá. A festa praticamente já chegou ao fim. Cauanzi, deixa eu conversar com o Wesley. Não, não, não. Vem aqui, Wesley. Ó, ó. O que foi, Cauanzi? Fala comigo, fala. Vai lá, vai lá com ele lá, Wesley. O que que foi? O que foi? Oi, pai. O Wesley, se ele tiver usando o hack mesmo no jogo aí, eu já era, pai. Você tá ligado, né? Ah, meu filho, é agora. Mas eu não vou não, tá bom? Eu tô usando o hack assim. Cauanzi, Cauanzi. Olha aqui pra mim. Você vai e ponto final. Vamos. Já praticamente acabou a festa. Amanhã é um novo dia. Vai sim, entendeu? Não vou com você, Cauanzi. Não vou com você. Demorou, demorou. Demorou. Bora então, pai. Vamos, vamos, vamos descansar aí que amanhã é um novo dia. Sacaragem mesmo, mãe. Isso é um absurdo, hein? É, não vai não. Vai sim, rapaz. Vamos. Eita, meu Deus. Só dá problema, Cauanzi. Mas amanhã é um novo dia. Eita, que barulho é esse? Ai, despertador. Caramba, despertador. Vamos lá longe. Vai. Desen... Pronto, eu já desligo no bicudo. Que eu já... Eu já acordo irritado já, velho. Mas não tem nem como ficar irritado durante muitos minutos. Olha isso aqui. Olha essa visão maravilhosa, meu. Olha essa mansão, cara. Olha isso aqui, que coisa bonita. Bom, hoje é o dia, né? De ir lá resolver esse B.O. aí do Cauanzi, cara. Eu só quero ver. Só quero ver o que o Cauanzi aprontou, velho. Já vou ali no quarto dele e já acordar ele. Porque se a Garena mandou uma carta. Vem, jogador, Cauanzi. Irresponsável. Cauanzi. Ué. Cauanzi. 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 Ué. Cadê o menino, gente? Cauanzi. Capitão. Já sei. Sabia que você tava aqui, rapá. Tá achando o quê? Tá achando que eu sou besta? Eu não sabia que você aqui? Tentando me assustar, rapá. O que você tá fazendo aí escondido? Ah, não sei. Não sabe, né? Vamos lá. Você já sabe pra onde a gente tem que ir, né? Ah, não. Não vou. Vai. Vai sim. Não vou. Não vou. Você vai. Cauanzi. Desce daí. Desce daí, Cauanzi. Tá maluco? Desce daí. Eu não sei descer, não. Desce daí. Pula aqui. Pula aqui no colo aqui. Pula aqui. Ai, caramba. Cara, você tá pesado, rapaz. Nossa senhora. Pula lá no ensino. Tá, mas eu não vou. Vai. Você vai sim, ponto final. Cauanzi. Ninguém mandou você usar as coisas. Ó, o Budog ali, ó. Olha lá, ó. Já tirou seu computador dali. Porque se for isso daí mesmo, você já sabe, né? Aqui, já tirou. Cadê seu computador? Já guardamos já. Entendeu? Se for isso daí, reclamação de que você tava usando o hack aí, além de eu ter que processar eles aí contra, é perigoso eu... Mas que gritaria é essa do meu pai, gente? O que que é isso? Vem cá. O que é isso? Vem cá, Cauanzi. Vai cair daí. Falando. Esse cara tava solteiro, tava solteiro. Foi nenhum. O que que é isso, gente? Vai cair daí. Desce daí. O que é isso? O que é isso? O que o meu pai tá arrumando ali, gente? Descendo na boquinha da garra. Desce daí. Ô Wesley, o que tá acontecendo aqui, Wesley? Olha lá. Se o pai foi lá no bingo da terceira idade ontem, ele chegou aí, tá meio alterado. Ele tá querendo... Meu filho. Pai, o que que tá acontecendo aí, pai? Pelo amor de Deus. Ô, Cauanzi, vai pra lá, Cauanzi. Ô, vô, vem pra cá. Ô, pai, o que tá acontecendo? Oi. Então, eu vou sair com as minhas amigas aqui e eu vou buscar mais umas 10 ali do bingo. De onde se eu tirar essas senhoras aí, pai? Do bingo? Do bingo, não vai sair no pião. Ó, já me passa um milhão aí que hoje eu vou postar um milhão no bingo, rapaz. Tá maluco, pai? Tu vai perder, ó. Você não vai lá no negócio da Garena com a gente? Vou nada, rapaz. Eu vou nadar hoje peladão aqui com as minhas amigas. O quê? Não vai ficar tudo pelado aqui. Você vai ver, rapaz. Imagina, Alisson, lá no meio do barco. Que visão do inferno. Ih, já tá com a camisetinha. Você vai partir com nós? É, lógico, tô pronto. Então não demorou. Pode ir. Ô, pai, se cuida aí então, hein? Ó, bem lento. Então eu vou embora. Um milhão, você vai colocar na minha conta lá? Tá, pai. Eu mando um milhão lá, só não vai perder tudo no bingo, hein? Falou. Eu já vou no pião. Vou ficar peladão lá, vai. Perdi um milhão pra ele, né? Nossa, imagina. Vamos lá, ó. Se eu não ficar pelado aí, pode pular do barco, hein? Tá pelado pra pular do barco. Não, pai. Falou, tiozinho, é nóis. Ô, caozinho. Caozinho, negativo, negativo. Você vai no carro, você vai no carro. É no meio da cidade. Ó, meu pai gritando. Você vai no carro comigo. Você é muito safadinho. Eita, peraí. Ô, pai, para de gritar aí, pai. Ó, filha, essas mulheres são muito safadas. Eu já tava aqui, olha aí. Eu não vou falar em nada. Melhor você ir pra lá, porque ela vai ficar pelada aqui. Tá bom, bora que eu não quero ver essa amizão mesmo, não. Vamos aí, caozinho. Caozinho, vem logo, rapaz. Vem logo, rapaz, tá maluco. Peraí, peraí. Ô, pai, eu posso ir com a sua caminhonete, pai? Pode ir, enfim. Vai lá, fica bom. Beleza, vamos todo mundo na caminhonete do meu pai, Wesley? Que é melhor, mano. Vem, 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 vem. Vamos que a gente vai ter que chegar lá logo, pô. Antes que a gente se atrasa. Maluco, pô. Nossa, eu só quero... O que foi, caozinho? Não vou, não. Vai sim, entra aí. Você vai sim. Entra aí atrás aí, caozinho. Eu vou entrar aqui atrás. Entra aí atrás aí. Isso, vai. Entra aí, entra aí. Tá bom, vamos. Aí, caozinho, vocês já se preparem, porque se for processo alguma coisa do tipo... Ah, você vai, você vai entrar sim. Aqui, ó. Acho que ele vai liberar aqui tudo certinho. Vai na minha, mano. Peraí, esse caozinho aprontou. Eu não sei o que ele aprontou. Eu não sei o que ele aprontou. Ah, boa. Eu também não sei, não. Os caras chamam aqui, ó. Logo no negócio aqui de departamento de gravação. É, grandão aqui, né? O negócio deles, né? Acho que eles têm umas quatro sedes, se eu não me engano. Mas essa aqui eu acho que é a principal. Vamos parar aqui, ó. E vamos entrar lá dentro pra poder conversar lá com o responsável e tudo mais, né? Ué, caozinho, desceu por aí? Descei, descei. Tá aqui, tá aqui comigo aqui. Vem cá, caozinho. Vamos entrar lá e conversar aí a respeito do que você deve ter aprontado, hein? Só quero ouvir. Ó, calma aí. Hum. Ó. Hum. Então. Cola aí, Wesley. Eu não vou. Então vou ficar aqui, tá bom? Você vai na frente. Anda, caozinho. Vamos. Todo mundo junto. Vai. Meu Deus do céu. Não é emocionado. Você fez, agora você vai ter que pagar. Ah, vamos lá então. Aí entra maquia e tudo mais, cadê? Não vou não. Caraca, que lugar fica. Opa, tudo bom? Oba, tudo bem, rapaz. Você que é o diretor aqui da Garena? Isso, meu nome é diretor Maza. Maza, ó. Já tô te avisando, entendeu? Se for alguma coisa de processo, eu já chamei os meus advogados, ok? Eles já estão cientes de tudo que está acontecendo aqui, ok? O meu filho é inocente. Ele não fez nada do tipo. Vem cá, caozinho. Fala pra ele aqui, caozinho. Vem cá. Eu também não vou fazer nada, não. Não vou fazer nada. O que que você tá chorando, caozinho? Eu não vou mais usar nada. Não vou mais usar nada. Aí o que que você não vai fazer, rapaz? Eu não vou mais usar nada. Ô, caozinho. Não. Ó, ele é inocente. Calma, caozinho. O que que tá acontecendo aí? Eu já posso chamar meu advogado aqui? Não, cara. Não, não, não. Se acalme, acalme. Eu chamei você aqui, caozinho. Você e seu responsável. Seu pai, né? Isso, sou eu mesmo. É, eu chamei vocês dois aqui por conta de que o caozinho é o jogador que mais gastou dinheiro no Free Fire. E eu chamei ele justamente para fazer um anúncio para mim. Exatamente. Peraí, o caozinho, ele foi... Peraí, pra entender. Tu chamou nós aqui porque ele foi o menino que mais gastou dinheiro no Free Fire? Isso, exatamente. Meu Deus, eu falei. Eu falei. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não é possível. Eu não tô acalmeitando. É, então, rapaz, foi o seguinte, ó. O caozinho foi um garoto excelente, gastou muito dinheiro. E ele foi premiado, rapaz. Foi premiado para ser o garoto propaganda da Garena. Oficial, rapaz. Que que é isso, hein, cara? Que que é isso? Então, rapaz. O bote dele não vai caber na TV, não. Então, a gente vai mostrar para vocês todas as nossas roupas do Free Fire, todos os personagens e todos os nossos carros, ok? Que que é isso, calma aí? Que que é isso, rapaz. 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 Aí sim, aí sim, bate aí. Ganhar tudo desse jeito. Ó, é o seguinte, vocês são as únicas pessoas, fora quem não trabalha na Garena, que vão ver isso, que vocês vão ver. Opa, claro. Vamos lá, então. Tá ansioso, calma. Vamos lá, então, rapaz. Bora, bora, bora. Da hora, hein, da hora, calmazinho. Pode seguir eu aqui. Fala aí, Wesley. Fala aí, fala aí. Vamos lá, vamos lá, moleque zica. Tá louco. Saiu aqui tudo. Até agora não tô vendo nada. Eu tô triste. Relaxa, pô. Beleza, rapaz. Mano, alguém tem dor aí, tio. Alguém tem dor aí, velho. Tô com dor de barriga. Olha lá, não conheço a parada ali. Olha lá, não conheço a parada ali. O que que é isso? O que que é isso? Não acredito. Vem aqui, Cauãzinho. Vem por aqui, Cauãzinho. Tá melhor aqui bonita, rapaz. Tá melhor aqui bonita, rapaz. É, bonita. Que isso, Cauãzinho. Olha isso daqui, velho. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Olha isso aqui, mano. Caramba. Olha o Cauãzinho. Olha o Cauãzinho. Olha a hora, mano. Tá bonito. Fala aí, fala aí, doito. Tem banheiro aqui, será? Tem, vai lá dentro, tem banheiro lá dentro. Vai lá, vai lá. Vou lá no banheiro lá, falou. Vai lá, vai lá. Que isso, Cauãzinho? Tá pedindo autógrafo? Aí. Aqui, aqui, ó. Ô, Cauãzinho, esse negócio aí não é aquela calça rara lá que tem os negócios? Isso, é ela mesmo. Me dá essa calça, me dá essa calça. Você já não tem a calça, Cauãzinho? A famosa calça angelical, rapaz. Tira aqui, tira aqui, minha calça aqui, ó. Fala comigo, fala aqui. Fala aquela coisa lá. Tá sentindo a energia? Tá sentindo a energia? Aí, Cauãzinho, ele falando contigo aí. É hora do show. Ó, 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 é hora do show. Eita, galera. Agora o bicho vai pegar. E aí, tudo bom? Tudo bom? Chegou a hora. Solta o som. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor aí. Deixa eu perguntar uma coisa. O menino ali, você tá vendo ali? Olha isso daqui. Tô vendo. Feliz, hein. Gostou mesmo, hein, rapaz. Eu posso ver ali? Posso ver. E aí, alô, que 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 é isso? Pode ficar à vontade, hein. Você tá maluco. Olha ali. Oi, que que? Essa moça aqui também. Olha isso aqui. Maluco, hein. Ô, legal, hein. Legal, legal. Deixa eu perguntar uma coisa. O menino ali, o menino, ele tá ansioso. Ele tá nervoso ali. Será que ele não pode dar uma voltinha em um desses carros aí? Pode. Pode dar uma volta no dourado ali, porque os outros ainda estão terminando de arrumar certinho. O douradinho? O douradinho? Isso. Então, vamos. Pode dar uma volta no douradinho. O Ferrari? Não, não. Esse daqui, Cauãzinho. Não, no outro, a Ferrari ainda tá arrumando. Vai ali, vai ali. Não, é esse daqui, Cauãzinho. Esse daqui, ó. Não é esse daí, não. É aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui? Aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui. Cadê o Cauãzinho? Aqui, vem cá, vem cá. É aqui, Cauãzinho. Sai daí, de trás aí, Cauãzinho. Aqui, isso, isso. Vai, pode montar aí. Pode entrar, pode entrar aí. Ah, aquele ali? Ele tá se fazendo de besta, né? É que ele não gosta. Pode ir no do Halloween mesmo, tá? Ele não gosta. É, deixa ele pegar o do Halloween ali. O Halloween, pode ir. Vai por trás aí, Cauãzinho. Eu vou dirigir. Olha esse daqui, véi. Oi, moça, oi, moça. Tudo bem, tudo bem. Vai por trás, gente. Pode dirigir. Rapaz, ó. Quando vocês voltarem, vai ter uma surpresa pra vocês, ó. Surpresa? Que surpresa. Pode ir lá. Isso, vai lá. Vai lá que eu vou te ver se beber. Surpresa? Cadê? Eita, Cauãzinho já foi. Ô, Cauãzinho, é por ali, ó. Passa ali. Consegue passar. Pelo amor de Deus, destruí no estúdio. Ô, dá aí, Cauãzinho. Deixa eu tirar o pato. Aí, conseguiu. Ô, Cauãzinho, deixa eu ir aí, pô. Deixa eu ir aí dentro também, pô. É só aqui dentro do estúdio, hein. Não esquece. Vamos aí. Beleza. Só uma voltinha. Boa, boa. Olha aí. Caramba, tá gostando, Cauãzinho? Aqui é dentro do estúdio, né? Não, é dentro do estúdio, Cauãzinho. Ô, Cauãzinho, é dentro do estúdio, rapaz. Volta pra dentro do estúdio. Volta, para de fazer coisa. Eita, destruindo tudo, gente. Vai ter que pagar tudo aquilo. Ai, meu Deus do céu. Olha o povo, Cauãzinho. Ô, Cauãzinho, olha o povo, Cauãzinho. Pelo amor de Deus. Cauãzinho, calma, calma. Olha o pessoal aí, ó. Desce daí. Deixa eu direzir isso daí. Pelo amor de Deus, hein. Você tá doido, Cauãzinho? Tá maluco, rapaz? Não é assim, não, pô. Vamos ali. Vamos lá. Aqui a gente tem que ver o que ele vai querer que você faz. Agora você vai ser menino propaganda, hein, Cauãzinho. Ah, moleque. Que isso? Eu vou bater todos os carros. Aí sim. Não, você não vai ter, não. Porque é da Garena esses carros. Você não vai ter isso daí, não. Tá doido, é? Ah. Não, é da Garena. Vamos ali ver. É da hora, não é? Não é? Olha como é da hora dirigir isso daqui. Compra todos pra mim? Tá maluco. O que comprar todos não dá não, Cauãzinho? É tudo da Garena e isso da... Hã? Olha ele quem tá ali. Olha ele. Você viu quem tá ali? Você viu quem tá ali? Olha lá. Eita, ele vai ficar doido agora. Ih, aí. Caramba, é o Play... E o Autógrafo? Ele mesmo? Sou eu, pô. É o PlayHard doido. É o PlayHard. Pega o Autógrafo dele. Tira o A-C, ó. E o PlayHard. De boa, mano? De boa? O que que vocês querem que eu faça? Tira o A-C com ele aí, Cauãzinho. Tira o A-C com ele. Isso, tira o A-C. Isso, boa. Não chora não, doido. Não chora não. Pô, deve ser caro, hein, Masa? Eu vou gravar o Stories. Eu vou gravar o Stories. Ô, beleza, beleza. Esses negócios aí, né? Deve ser caro, né? Então, é... Você sabe que eu sou bilionário, né? Então, é o seguinte. Vamos direto ao ponto. Terminando ali a foto ali do seu filho com o ídolo dele. A gente vai lá pro set de filmagem, beleza? Pra gente começar já a propaganda. Claro. Beleza? Beleza. Ô, Cauzinho, calma aí, calma aí. No seu tempo, tá? Pô, essas fantasias aí, essas fantasias aí devem ser caro, né? Então, rapaz, quem cria os designers pra nós, o nome dele é MunizBRZ. Ele tem um canal aí que ele posta vídeo. Dá uma olhadinha aí pra você ver. Essas coisas, né? Ele posta essas coisas na internet? Isso, posta sim. Ah, não. Vou entrar aqui pra ver. Vou entrar. Entrei. Deixa eu ver. Eita, aqui, ó. Aqui, ó. E não é que ele posta mesmo? MunizBRZ. Ó. Isso aí, rapaz. Caramba, cara. Legal, hein? Um cara muito talentoso, muito talentoso. Massa, hein? Ó. É, isso aí. Olha, ele postando um negócio aqui com o carro aqui também, ó. Isso. Que legal, cara. Não, maneiro, maneiro, ó. Vou falar pro Cauzinho se inscrever no canal dele aqui, ó. MunizBRZ, o canal dele. Isso, esse mesmo. Legal, pô. Legal, legal, massa. Aí, mas tem um outro canal também que eu vou te recomendar. É um tal de... Aham. De Alisson God, já ouviu falar? Alisson, eu já sei, rapaz. Vou te mostrar. Eu vou te mostrar pra tu ver. Os senhores fazem parceria, essas coisas, né? De código aí. Isso, então. Esse rapaz aí, esse Alisson God aí, a gente tá pretendendo patrocinar... Calma aí, calãozinho. Calma aí, calãozinho. É o quê? Calma aí, calãozinho. A gente tá pretendendo patrocinar uns anões aí. Ah, anões? E pelo que eu vi, ele... É isso. Ele é um anão e eu vou patrocinar ele também. Vamos entrar no canal dele aqui pra ver aqui, ó. Entra aí pra você ver, rapaz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eita, ó. O cara posta bastante vídeo também, hein? Posta, rapaz. Os vídeos dele é top demais, rapaz. É, topzera mesmo, hein? Mas, ó. Seguinte, vamos então aí pro estúdio, então? Fazer essa gravação aí do... Vambora, então. Do comercial, então, com calãozinho. Isso, vambora. Então, vamos. Vamos lá, então. Vambora. Caramba, meu pessoal já... Gostei de filmagem aqui, ó. Ó, legal, hein? Já trouxeram todo mundo pra cá. O calãozinho tá ali babando ali no cara do Angelical. É, é verdade. É assim, é assim. E aí? Como é que vai ser assim? Então, vai ser o seguinte. Cuidado que essa é a minha aí, ó. É a minha de mentira. Pode ficar tranquilo. É de mentira? Isso. O meu medo é ele acertar no olho dele, entendeu? Aí sim, beleza. Não, beleza. Então, eu vou explicar. O meu personagem aqui de calça de Angelical, ele vai ficar aqui naquele carro vermelho ali, do lado daquele negócio ali, ó. Da abóbora. Da abóbora, sim. Aí, ele vai ficar aqui e vai ficar procurando loot. Eu vou explicar certinho aqui, ó. Sim, sim. Aí, vai ficar assim, ó. Cadê meu loot? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Aí, vai procurar. Ele vai procurar. Aí, na hora que ele chegar perto desse negócio aqui, vai vir o seu filho, o calãozinho, dando um tiro nele pra matar ele, entendeu? Aí. Isso. Aí, essa vai ser a cena. Ah, não. Beleza. Aí, ele vira pra câmera. Ele fala alguma coisa pra câmera ou não? Pode virar. Fala assim, eu sou demais. Beleza, então. Vamos lá, vamos lá, calãozinho. Confira. Vai lá. Vamos começar, então, hein. Você posiciona lá no carro, então, calãozinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Se posiciona lá. Ó, prontos. Opa, prontos. Três, dois, um. Ô, meu Deus. Onde que estão as armas aqui? Eu não estou achando. Vamos ver aqui se tem alguma arma aqui. Aqui não tem nada. Uai, e onde que tem uma arma aqui? Será que tem uma arma aqui? Arrepiando. Ai, o que é isso? Corta, corta, corta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O calãozinho? Não é assim. O calãozinho, o que é isso, calãozinho? O que você tentou fazer, rapaz? O que você tentou fazer? É o hack do barril, pô. Não, não. A gente não tem isso, não, rapaz. É que a gente criou o Free Fire justamente para não ter hack, rapaz. Ô, calãozinho. Esse trabalho é muito. Não, não. Ele está brincando. Ele está brincando. Ele está brincando. Nós investimos muito dinheiro nisso daí. Não, não. Ô, calãozinho, vem cá, calãozinho. Vem cá, meu filho. Vem cá, vem. Vem cá, acompanha aqui. Vem, criança. Vem cá. Vem cá, calãozinho. Vem cá. Vem cá, calãozinho. Você não está entendendo que você não pode usar hack aqui. Eu faço assim, pô. Não pode. Não tem esse negócio de hack do barril, não. Para de negócio de hack aí, entendeu? Ah, mas eu gosto que faço. Para com esse negócio daí, entendeu? Faz normal aí para você segurar. Eu venho aqui. Vamos lá. Ó, calão. Ele vai fazer de novo, tá bom, diretor? Acho que agora vai dar certo. Ah, que eu baixei um hack. Não, já... Não, não. Ele é mentira. Não tem hack, não, rapaz. Não, não. É hack de móveis de casa, o diretor. É coisa da cabeça. Jardim, senhor diretor. Faz novamente a cena? Isso, novamente. Pode se posicionar lá, tá? Ok, ok. Eita, caramba. Então, eu vou começar a contagem aqui. Aí sim, aí sim. Se posiciona aí, ô, calãozinho. Se posiciona aí, calãozinho. Aí, boa. 3, 2, 1. Isso aí. Vamos lá. Tomara que dê certo, né? Vou achar aqui, ó. Vou achar uma arma aqui. Procurando aqui. Bom, vamos aqui, posso ver. Ixi, aqui não tem. Aqui atrás não tem. O que ele tá fazendo? 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 Que isso, o que isso? Ele atirou até no PlayHard. O que é isso? O que é isso, rapaz? Matei, matei. O que é isso, cãozinho? Por que você ficou correndo, rapaz? Você não seguiu minhas instruções? É porque a hack tem velocidade, pô. Hack dá velocidade. Você tá de brincadeira, né, rapaz? É, pô. Eita, meu Deus. Eu tô investindo pesado no antivírus, no antitite. Não, não, não. Eu tô cansado desse hack. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Cãozinho, cãozinho, vem aqui. Você acertou até o PlayHard ali, ó. Coitado. Você sabe que essa propaganda aqui vai dar muito dinheiro pra você e muita publicidade, Você sabe, né? Não, não. Eu vou conversar com ele aqui, diretor. Só um segundo. Cãozinho, vem cá, vem. Deixa eu falar com você. Vem cá, vem, menino. Vem aqui atrás aqui. Vem aqui, vem aqui. Olha só. Não tem esse negócio de hack. Vou falar mais uma vez. Tem cinco. Se você não fazer o comercial direito aí, pô, não tem esse negócio de hack. Hack, não. Se você não fazer o comercial direito... Cauãzinho, se tu não fazer direito esse comercial, tu já sabe, né? Eu vou pegar, eu vou vender seu computador. Tu não vai ser mais esse negócio de emulador. Também não vai ser mais negócio aí de mobile aí que vocês ficam falando aí. E você não vai jogar mais Free Fire. Você quer isso, então? Vamos lá, vamos lá. Então vai, então vai. Vê se faz direito agora, hein? Tá doido. Ô, rapaz, olha aqui, ó. Eu tô dando uma puta moral pra vocês. Sabe por quê? Porque eu nem saio do meu escritório. Eu sou bilionário. Nem preciso. Eu tô dando uma boa moral aqui. Seu Maza, seu Maza. Calma, calma. Pode ficar tranquilo. Vai dar tudo certo aqui o take do rapaz, do Cauzinho aqui, o comercial. Pode ficar... Agora vai, né, Cauzinho? Agora vai, né? Eu vou ficar olhando mais uma única vez aqui. Se ele errar de novo, eu vou até entrar pra dentro, tomar um chá. Tá bom? Não, não. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Relaxa, relaxa. Mais uma vez, senhor diretor. Mais uma vez. Pode posicionar lá. Pode posicionar lá. Por conta disso, eu vou ter que pagar dobrado pro meu personagem ali, rapaz. Não, não. Tranquilo. Relaxa. Pode ficar de boa. Sem dar tiro, rapaz. Sem dar tiro ainda, Cauzinho. Calma que vai começar, Cauzinho. Três, dois, um. Take três. Ação. O cara tá aqui. Deixa eu ver se tem água aqui. Aqui não tem nada. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui também não tem nada. Vamos ver. Ih, acho que tem alguém nesse barril aqui. Hum, cadê? Ai, aqui tem. Subi em capa, subi em capa, subi em capa. Boa, Cauzinho. Boa, 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 boa. Moleque. Ai, você é ruim, hein? Vai. Eu subo o Angel e bato de frente com qualquer um. Ai. Cauzinho, apelão. Parabéns disso aí, rapaz. Aê, sim, Cauzinho. Agora sim, Cauzinho. Agora sim, Cauzinho. Boa, moleque. Mandou muito, mandou muito, Cauzinho. Você é louco. Você subiu o capa nele, Cauzinho? Ô, boa. Muito bom. Pode dar uma gorjeta pro Cauzinho aqui, ó. Cauzinho, um ano grátis comendo o BK, ok? Ô, louco, como assim? Um ano grátis. Ô, diretor. Ele foi bem mesmo? Vem cá, Cauzinho. Cadê o ator? O ator ali também pode vir aqui, ó. Pelo jeito, foi a primeira vez dele, né? Atuando, né? Foi a primeira vez dele atuando. Pode guardar a arma ali, Cauzinho. Pode guardar isso daí. Ele tá de parabéns. Parabéns, menino. Parabéns. Subiu o capa, subiu o capa. Deixa aí. Pra uma primeira vez, ele tá de parabéns. Ele, como ator, tem sucesso. Certeza, com certeza. Aí sim. Errou só duas vezes só, rapaz. Isso é normal. Erro todo tipo de gravação. Ah, não. Tranquilo. Todo lugar tem. Não, de boa. Ó, eu só tenho uma perguntinha pro senhor. Quando a gente chegou aqui, que eu achei que era outro negócio aí, o senhor falou que ele foi o menino que mais gastou aí em diamante aí. Quanto que ele gastou? Isso. Ó, eu não poderia falar isso pra nossos clientes, mas vou falar pra você, porque ele é um dos caras que mais gastou. Ele gastou cerca de 5.9 milhões, rapaz. Ai, caramba. Ai, caramba, tá tirando. Rapaz, acorda aí, rapaz. Ele gastou... Quanto que você falou? Foi isso. Não foi muito não, rapaz. Foi só 5.9 milhões só. Ai, meu Deus. Ele gastou 5 milhões nesse free fire, meu amigo? Mais um pouquinho, ele gasta 6. Minha nossa senhora. Olha só, eu não sei nem o que de... Cauãzinho, a gente vai ter uma bela de uma conversa, Cauãzinho. Você corre daqui, não. Você não corre daqui, não, Cauãzinho. A gente vai ter uma bela de conversa, pai. Sim, senhor. Mas vai ter volta aí, sabe por quê? Porque pelo que eu vi aqui, você tem algumas ações, né? Sim. Então, como você vai ficar agora, seu filho vai ficar público, você vai ganhar muita visibilidade, vai ganhar muito dinheiro através dessa propaganda. Entendi. Não, não, mas tudo bem. Mas foi de novo? O que foi, Cauãzinho? O que foi, Cauãzinho? Ih, agora ele vai ficar falando isso daí tudo da hora. Mas o... Só pra você ter noção, só na nossa... Oi, pode falar. Eu queria tirar uma outra dúvida aí com o senhor. Assim, eu queria saber com o senhor, assim, qual a probabilidade de acontecer um outro comercial desse, entendeu? Ó, rapaz, fala pra você. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que isso? Meu Deus do céu. Caramba. O que é isso? Pai? Pai? Ô, pai? Meu Deus. Pai? Meu Deus, é meu pai. Meu pai. Caramba, meu pai. Pai. Meu pai. Pai. Ele desmaiou. Ele desmaiou. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Meu Deus do céu, chama a ambulância. Chama a ambulância. Pai e a ambulância. Pai! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho